Oiê, tudo bem com você? Eu sou Elane Salete e esse aqui é um canal de costura criativa. Na aula de hoje, nós vamos fazer essa nécessaire, que tem várias repartições. Olha só, desse lado aqui, ela tem esse bolso, olha, um bolso bem grande, forrado. Do lado de cá, ela também tem outro bolso do mesmo tamanho, olha só. Aqui dentro, ela tem mais três bolsos. Olha, tem esse bolso aqui, que ele abre pra cá e ele abre pra cá, olha, bolso bem grande. Aqui também dá pra carregar bastante coisas. E esse bolso aqui do meio, ele abre pra cá, ó, ele vem até aqui o final e vem até aqui o final. Então, ele pega toda a largura, ó, o comprimento da nécessaire. Eu fiz com tema de costura, com cursorzinhos de costura, que é pra carregar as coisinhas nossas de costura, organizar tudo e ficar tudo bem bonitinho no ateliê. Espero que vocês gostem dessa aula. Se você não é inscrito no canal e está aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever, pra não perder as nossas aulas. Convido também vocês a participarem do nosso grupo no Facebook, o link vai estar na descrição, aqui logo abaixo. Então, peço a solicitação lá, que eu já aceito vocês pra participarem. Quando a gente tem projetos que eles são com moldes, eu coloco lá no grupo. Então, os moldes ficam sempre disponíveis lá no grupo. Essa peça aqui, ela é de medida. É a lista de material que a gente vai precisar pra fazer esse estojo, tá? Então, olha só, duas vezes, oito e meio por trinta, no tecido principal, já quiltado na manta, eu já fiz o matelassê nele. E estabilizei aqui atrás, ó, um tecido de forro, tá? Duas vezes, oito e meio por trinta. Duas vezes, dez por trinta, também com tecido matelaçado na manta R1. E um tecido de forro aqui atrás, estabilizado. Então, duas vezes, tá? A gente vai precisar também de uma vez... Só arrumar aqui. Ó, uma vez de vinte e oito por trinta, também da mesma forma. O tecido quiltado na manta e um forro já estabilizado aqui atrás, tá? Vamos precisar também de cinco zíperes de trinta e cinco centímetros, tá? Cinco zíperes de trinta e cinco centímetros. Cinco cursores, compatível com o zíper que estaremos usando, tá? Dez vezes de cinco por trinta. Aqui eu tô utilizando o mesmo tecido que eu tô utilizando de forro, tá? É... E uma vez, trinta e cinco por setenta. Uma vez, trinta e cinco por setenta, também no tecido de forro. A sequência que a gente vai costurar os zíperes é a seguinte, olha só. Primeiro, a gente vai colocar... Assim, a de dez... Uma de oito, tá? A de vinte e oito aqui, e aí, depois a gente repete. Vem aqui do outro lado. Uma de oito e meio, e termina com a de dez. Então, fica dez, oito e meio, vinte e oito, oito e meio e dez. Então, essa é a sequência que nós vamos costurar o zíper, tá? Eu vou começar costurando o zíper nessa aqui, ó, a de dez com a de oito e meio. Esse zíper eu vou costurar dessa forma. Eu vou pegar aqui o meu tecido, aqui, a minha peça de dez centímetros. Vou virar com o avesso pra cima. Vou colocar o avesso do zíper com o avesso da peça, desse jeito, ó. Avesso com o avesso. Vou pegar uma daquelas tiras de cinco centímetros que a gente cortou, vou dobrar ela ao meio, ó, desse jeito. E vou posicionar aqui, ó. Em cima do zíper. E aí, eu vou passar uma costura fixando esse zíper e essa tirinha na nossa peça de dez centímetros, tá? Ó, desse jeito. Ficou assim, ó. O avesso da peça aqui, o zíper com o avesso voltado aqui pra trás, ó, pra baixo, tá? Com o direito pra cima e essa tirinha aqui em cima. Olha, ficou desse jeito. Olha, ficou desse jeito. Agora, eu faço isso aqui, ó. Eu puxo pra cá, ó, e viro aqui pra cima, olha só, formando um viés. E vou rebater essa costura aqui, ó. Tá? Ó, puxa bem aqui pra frente, ó. E a gente rebate uma costura, que daí nosso zíper fica embutido. Então, olha só, ficou assim, ó. Tá? Rebati as costuras. Agora, aqui, eu vou costurar a parte de oito centímetros. Então, o que que eu faço? Eu vou pegar ela aqui, ó, com o avesso virado pra cima. Vou colocar o zíper com o avesso virado pra baixo, ó. Deixa os dentinhos pra cima. Alinho bem, ó. E aqui, eu coloco a tira de cinco centímetros dobrada ao meio e vou costurar aqui, ó. E daí, eu já arrebato também as costuras igual eu fiz na primeira parte, tá? Olha como ficou. Tá? E assim, a gente vai costurando todos os zíperes. Agora, aqui, eu vou costurar mais os zíperes. A vez pra cima, a vez pra baixo. E a tira. Bom, então, olha só. Costurei no de dez, costurei no de oito. Agora, esse zíper aqui, eu vou costurar no de vinte e oito, tá? Coloco a parte de trás pra cima, né? Do mesmo jeito. Vou colocar o zíper assim, pra baixo. Vamos continuar fazendo o mesmo processo, tá? E agora, a parte de cinco centímetros aqui. Depois, aqui nessa outra lateral da de vinte e oito, eu vou costurar a de oito e vou costurar a de dez, fazendo os mesmos processos que eu fiz até aqui agora. Então, eu só vou repetir as etapas, tá? Tá? Olha só como que está. Então, aqui no meio, a gente tá com aquela parte maior, que é a parte de vinte e oito. Aí, de um dos lados pra cá, tá a de oito e meio e a de dez. Do outro lado pra cá, ficou a de oito e meio e ficou a de dez. E aqui, ó, eu já costurei o outro zíper, tá? Do mesmo jeito que eu tava costurando, eu costurei aqui na última borda. Agora, essa parte aqui, eu vou costurar nessa daqui, ó. Vou fechar desse jeito, ó. Tá, ó? Essa aqui é a parte de dez. Vou unir com o zíper na outra parte de dez, tá? Avesso com avesso. E a última tirinha aqui de cinco, aqui em cima. Pra eu poder rebater a costura aqui, ó, do lado de cá, eu abro o zíper, tá? Então, ficou desse jeito, tá? Já tá costurado o zíper em todas, nas bordas aqui, externa, em todas as partes, tá? Então, olha só. Com o... Já refilei todo o zíper, já coloquei os cursores, tá? Agora, a gente vai estabilizar o forro, que é a parte de trinta e cinco por setenta, que vai ser o forro desses bolsinhos aqui, tá? Então, eu vou posicionar ele assim, ó. Essa parte, direito com direito. Vou acertar bem, vou alinhar bem aqui, ó. Ele é um pouquinho maior, pra depois a gente costurar com segurança. Então, depois a gente refila, tá? Então, acerto bem. Aqui em cima, olha só, a gente dobra uma bainha, tá? Dobra uma bainha, alinha ele bem certinho aqui com o zíper, ó. Ó, pra não atrapalhar na hora do carrinho passar, ó, tá? Ele fica alinhado aqui embaixo, bem certinho. E aí, a gente vai passar uma costura, prendendo nas laterais maiores, em toda a volta da peça, tá? Ó, acerto bem aqui, ó, deixa ele bem certinho, bem alinhado com a dobra do forro aqui embaixo. Tá? Vou fazer isso desse lado, e vou fazer isso desse lado aqui também, ó. Vou dobrar a bainha, vou dobrar uma bordinha aqui, ó, pra dentro, tá? E vou alinhar ele bem certinho aqui com esse forro aqui, ó. E aí, eu vou passar a costura dessa lateral maior, em toda a lateral menor, nas duas laterais maiores, e nessa aqui, tá? Ó, alfinetei só pra ficar melhor pra eu costurar, olha, dobrei aqui a bainha, dobrei aqui do outro lado. E agora, eu vou costurar, tá? Bom, então, olha só, passei a costura em toda a volta, olha, tá vendo? Em todas as laterais. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou refilar, cortar todo esse excesso de tecido, tá? Bom, então, olha só, já tá tudo refilado, já coloquei os zíperes, tá? Agora, a gente vai fazer uma costura, ó, bem aqui no meio, tá? No meio desse tecido todo, que na verdade vai ser no meio daquela parte maior, que é a parte de 28, tá? Então, eu vou passar uma costura bem aqui no meio, tá? Pula esse primeiro zíper, e aqui embaixo, antes desse outro zíper aqui, a gente vai passar uma costura bem aqui, ó. E do lado de cá, no mesmo lugar, a gente vai passar uma costura bem aqui, que a gente vai fechar esse bolso, vamos fechar esse bolso, esse bolso e esse bolso, tá? 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 Então, tá costurado, costurado, olha lá, da parte de trás, fica aparecendo as costuras, tá? Três costuras. Agora, eu vou colocar o cursor, tá? Eu já coloquei cinco cursores, agora eu vou colocar o último cursor, que é fechando aqui. Pra colocar esse cursor... Pra colocar esse cursor, eu vou alinhar bem aqui, ó, bem certinho, vou colocar um clips aqui. E aqui, ó, desse lado, eu vou tirar um pouquinho dos dentinhos, deixa eu só tirar esses fiapos aqui, que isso aqui atrapalha. Vou pegar o cursor com a parte redonda pra frente. Entro com ele aqui, chega aqui onde eu cortei, entro com ele na diagonal, tá? Ele faz um crackzinho, aí a gente puxa e tira, que é pra ficar as duas partes fechadas, tá? Agora, eu abro mais um pouquinho, coloco novamente e vou parar no meio, tá? Ó, aqui, 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 tá? Agora, eu vou virar pro avesso. Vou pegar aqui o zíper, aqui, ó, a parte do meio, onde a gente passou aquela costura, e vou levar zíper com o meio, desse jeito, ó. Aqui. Acerto bem aqui do outro lado. Colocar um alfinete. Só pra não sair da posição, tá? Aqui do outro lado também. E agora, eu vou passar uma costura aqui, ó, nessa lateral aqui, tá? Ó, vou passar aqui uma costura, fechando, e vou passar uma costura aqui também, tá? Tá? Ficou assim, tá? Agora, a gente tem que dar acabamento nessa costura aqui. Então, faltou na lista de material, duas vezes seis por quarenta, que é pra gente fazer um viés. Pode ser um viés também, tá? Um viés pronto. Vou dobrar o meio. E vou costurar aqui. E aí, agora eu vou dobrar, ó. Já dobro aqui, ó. Essa bordinha, eu dobro pra cá, assim, ó, pra dar um acabamento, tá? E dobro o viés pra cá, ó. Acerta bem aqui, ó. Vou colocar um clips. E vou costurar rebatendo essa costura aqui. Aqui do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Só vou cortar um pouco o excesso, ó. Dobro ele pra dentro, ó. Dobro aqui. Puxo pra cá, ó. Assim, tá? E dobro essa parte aqui. Tá? Aí, depois, do outro lado, eu vou fazer o mesmo processo, tá? 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 Olha só, com o viés já costurado, dando acabamento, a gente abre esse zíper aqui e a gente vai desvirar a necessaire, tá? Eu vou passar a ferro pra dar uma sentada, uma acertada nessas dobras aqui e apagar essas marcações, tá? Bom, então, ficou assim. De um lado, ficaram dois bolsos e do outro lado, três, três zíperes, tá? Nesse lado, que tem os três zíperes, vai ser onde a gente vai colocar o botão de pressão, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma marcação dessa borda aqui pra dentro, eu marquei um centímetro e meio. E dessa lateral pra cá, eu marquei dois centímetros. Então, aqui vai ser onde eu vou colocar o botão de pressão. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Da borda de cima, eu desci um e meio. E da lateral, eu entrei dois centímetros. Então, aqui nessa interseção, vai ser onde eu vou colocar o botão de pressão. E do outro lado, a mesma coisa, tá? Então, eu vou colocar o botão de pressão e já trago ela pra vocês verem como que ficou. Então, olha só, eu coloquei os botões de metal, tá? Mas pode ser aquele botão de plástico, botão Rita. Pode ser um botão de pressão também, tá? E aí, ela fecha desse jeito aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. Aí, ela ficou dois bolsos, ó. Bem grande. Cabe bastante coisa do lado externo, ó. Tá? Dois bolsos bem grandes. E na parte interna dela, ela ficou com todos esses aqui, ó. Ficou com esse bolso aqui, ó. Também bem grande, ó. Com espaço aqui pra cima também. Ó, cabe tranquilamente uma tesoura aqui dentro. Ó, o tamanho dá certinho. Eu fiz com tema de costura, que é pra carregar as coisinhas de costura da gente, né? Que a gente tem muitas coisinhas. Aqui, ó. Também o bolso, olha só. Ele abre pra cá, ó. Ele ficou bem grande, ó. Ele tem toda a extensão da... Da necessaire, tá? E mais esse daqui, ó. Então, ficaram um bolso. Dois bolsos aqui. E um bem grande, que ele pega todo esse tamanho aqui. Tá? Se precisar usar ela aberta, assim, pode utilizar. E se quiser usar ela fechada, também, é só apertar aqui o botãozinho de pressão. É... Então, ela ficou assim, ó. Prontinha. É... Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, não esqueça de deixar um joinha no vídeo. Se não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder a próxima aula. Tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Música Música Tchau, tchau.